Encarregado o seu negocio no Nunciatura Apostólica, Iradili, Marcos Prisi, assoromá-lo ao Primeiro-Ministro Tauru Matangroa, o de qualia quando o assunto bilaterais. Além de representar esse Papa no Santa Sena, o interesse povo não, quando a paz, reconciliação, no diálogo. Marcos, até tem Santa Sena, faz-se ir para qualquer força política, nebelidera, governo, ato no Estado Democrático, continua a funcionar. Foi um encontro do Sr. Primeiro-Ministro, como sempre, os encontros do representante do Papa, Santa Sé, Vaticano, um encontro de amizade. Nós somos grandes amigos do Timor-Leste, a Igreja sempre perto do povo. Então, a nossa primeira preocupação é sempre o interesse do povo. O interesse do povo é também a harmonia, a paz, a reconciliação, o diálogo no país. Então, o nosso empenho é sempre para favorecer e ajudar o diálogo. Temos também outros assuntos nossos, bilaterais, se dizemos assim, que conversamos com o Sr. Primeiro-Ministro e recebemos, como sempre, uma acolhida muito boa, muito concreta, operativa. Santa Sé está ao lado do governo, qualquer governo, qualquer força política que se empenhe para o bem do povo. Vigério Pastoral de Ocesa Dili, Zuvito Durego Hateten, assunto conaba visto imigração para o missionário Sira. Neurzende, tamba o missionário Sira nebe mais servir o povo e a Timor-Leste, nelaoça-tubu caosan. Conaba visto imigração nebe missionário Sira. Nebe buatene, e até aqui tem um assunto e tem uma lei e tem uma concordata assim até 2015 e 2016 e retornou a ratificação Rússia e o Parlamento Nacional. Nebe ni a vigor até o nosso lei. Artigo 9, Constituição, lei, lei, acordo internacional será nebe, minha categoria asliu. Nebe, pronto, que complicação e tu angata e ainda vai até quando o bispo que é que é que o russo vai governo competente, ministério competente a tubele for visto missionário ida vai longo prazo e pronto até te dizer mas agora tem que coalia agora coalia tem uma imigração diretor-geral de imigração depois mais coalia tem um ministro interior e então tem que a assinatura conjunta com o primeiro-ministro Vigueiro Nemocha informa missionário Barak McHalao Serviço e Timor-Leste for ser na contribuição ou de servir e a reeducação saúdi no Salotan Jacinta Gonçalves Zônico Pinto Xiamen Elder Zônico Pinto Xiamen dit Xiamen Xiamen